Cheguei! Agora você está ao vivo! E hoje a nossa live é sobre esse negócio de energia. Será que ele funciona dentro dos relacionamentos amorosos? Será que a energia funciona? Porque assim, hoje na nossa enquete aqui dos stories, 8% das pessoas falaram que não funciona esse negócio de energia. Que é pura baboseira. Não funciona. Oi pra quem está chegando. Deixa eu já botar o tema da nossa live aqui. Oi, Estela. Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Deixa eu fixar aqui o nosso tema de hoje. Que é o campo de energia nos relacionamentos amorosos. E aí, vocês que estão chegando, me digam o que vocês acham desse assunto. Fernando está chegando, que é o nosso convidado de hoje. Deixa eu chamar e falar sobre esse assunto. Juntos e conectados. E aí, Fernandão? Fala, Bruno. Beleza, brother? Só vai, velho. Só vai. Tudo certo. Estava aqui falando que 8% das pessoas que responderam a nossa enquete hoje mais cedo falam que não acreditam em campo de energia, que essas coisas funcionam. E aí, a gente convidou o Fernando, que é um experto no assunto, escritor, palestrante, organiza eventos aí nessa área pra gente poder desmistificar um pouquinho ou explicar o mínimo que a gente pode sobre esse negócio de energia. E eu queria saber, Fernando. Primeiro, boa noite. Obrigado pela tua participação aqui. Como é que começou o teu processo pra acreditar nesses negócios de energia aí, se funciona mesmo? Brother, primeiramente, gratidão pelo teu convite, Bruno. Sempre é um prazer, cara. Uma honra, uma alegria poder falar sobre toda essa temática, né? Sempre que eu sou convidado, assim, lógico que a gente... Graças a Deus eu recebo bastante convite pra esse tipo de trabalho, né? E a gente acaba tendo que filtrar porque... Senão a gente não dá conta de tudo que tem que fazer. Mas quando veio de ti é uma honra, porque eu sei do teu trabalho, sei do teu engajamento, do teu comprometimento com o processo, com o caminho, com o teu caminho e com o caminho das pessoas que te seguem, que te acompanham, né? Então é uma alegria pra mim estar aqui, tá? Valeu. Gratidão. Então, começou muito cedo no meu caso, né? Eu, com 14, 15 anos de idade, eu já tinha despertado pra essas... O interesse pra essas coisas. Igreja, grupo de jovem, eu participava nessa idade. Aí, o que era abordado, o que era trazido lá como verdade absoluta não me satisfazia. E ali eu comecei a estudar... O primeiro livro que caiu na minha mão desse tema foi um livro sobre reiki, que tinha uma capa verde, assim, com uma mão, e saía um facho de luz da mão e aquilo me fascinava, só olhar pra cá. É. E aí eu fui ler aquele livro, eu não achava... Naquela, isso, eu tô falando de 89, 88, eu tinha 40 anos de idade. Não se falava muito disso, né, Bruno? Hoje é bem difundido, mas... Não tinha literatura, não tinha... Não tinha internet, né? A gente não sabia, não dava pra pesquisar no Google. Então, aquele livro passou a ser o meu livro de... De cabeceira, eu andava com ele pra cima e pra baixo, lia, eu lia uns 30 vezes aquele livro. E aí, ele... Volte lá. Lógico, aí foram aparecendo outras pessoas, me trazendo outras literaturas e... Desde então, eu nunca mais parei, cara. Eu fiz faculdade de educação física, mas se eu te falar que eu nunca li um livro de educação física, de atividade física até o fim. Eu lia o suficiente pra eu passar nas disciplinas. Porque o meu desenho de educação sempre foi essa temática. A energia, a metafísica. E assim, né, Bruno? Falar hoje, cara... Tu falou de 8%, né? 8%? É, falou que não acredita. É, a notícia boa é que 92% acredita, né? Sim, é verdade. E... É... Eu acho... Tá tão evidente já... A medicina já se curvou, a ciência atual já se curvou, Boa parte dos profissionais hoje, da medicina, da saúde, Já indicam terapias integrativas, Já indicam reiki como um tratamento complementar. Hoje já existem estudos de pesquisadores do nível de Pak Chopra, De Greg Braden, De uma série de outros físicos quânticos espalhados pelo mundo, Que trazem estudos embasados, científicos, Com grupos... Feitos em grandes grupos, Que comprovam, né? O quanto esse panorama, Esse mundo energético, Esse mundo mais sutil, Não visível aos olhos, Eles afetam a nossa vida. Não apenas os nossos relacionamentos, né? Afetivos, mas... A nossa saúde física, A nossa saúde mental, emocional, espiritual, A nossa saúde financeira, A nossa saúde profissional, A vida inteira é modificada, É transformada, Quando a gente traz essa temática, Entende um pouco mais dela, E aplica ela no nosso dia a dia, né? Então, Hoje eu acho que já é até meio... É um assunto que até há pouco tempo atrás Tinha um pouco de tabu, Eu acredito que hoje é uma minoria mesmo. As pessoas podem não entender, Não... É... Buscar, talvez... Não buscar, Eu escolher não buscar, Eu não quero saber disso, Pra mim é muito complexo e tal, Eu vou usar o exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai é um senhor, Nacional, católico e tal, Mas com todo o tradicionalismo dele, Com toda a mente dele, Que não é aberta pra essas coisas, Ele fala tranquilamente, Não, eu acredito nisso, Isso eu sei que existe, Eu sei que funciona. Então pra uma pessoa dizer assim, Que não existe, Que não funciona, Ou ela tá numa negação assim, Tremenda, Ou ela tem algum problema com isso, De alguma ordem, A ponto de ela não querer olhar, Porque negar terminantemente, Com tanta evidência que tem, Com tanto estudo que tem, Com tanta comprovação científica que tem, Eu acho, no mínimo, assim, Coisa de preguiçoso. Vai estudar um pouquinho, Vai ver um pouquinho, Que você vai me dar de opinião. Sim, e aí no teu processo, né? Possivelmente, A gente foi encontrando pessoas, Que foram te ajudando nessa evolução, né? Mas, Eu acho que quando a gente fala De relacionamento amoroso, A gente tá falando de uma conexão Muito profunda, né? Talvez uma das conexões Entre duas pessoas mais intensas, Aí, Pela troca de energia sexual, Enfim, né? Tudo que é envolvido, Toda troca, né? Que é gerada num relacionamento amoroso. E, E aí a gente perguntou também hoje, Se as pessoas acreditavam, Como que as pessoas acreditavam Que o parceiro, Ou a parceira chegava, né? E 85% acredita que sim, Chega por uma frequência, Né? E eu queria saber de ti, Como que esses relacionamentos amorosos acontecem, né? Como que essas pessoas chegam até a gente? É por uma frequência, De repente, Do que que eu tenho que curar nessa vida, Ou evoluir nessa vida, Essa pessoa vem pra mim mostrando, Né? O que que eu tenho que melhorar, Jogando na minha cara. Então, Como é que funciona essa questão de atração amorosa, Ou essas pessoas que aparecem ao longo da nossa vida. Ou, às vezes, Uma pessoa pela vida inteira, né? É legal entender, Depois eu acho que a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, O conceito das polaridades, né? A polaridade masculina, A polaridade feminina, Que aí, Essa ideia fica bem mais clara, né? De como que essas interações acontecem. Mas, Uma pessoa chega na vida da gente, Não apenas em relacionamento amoroso, Mas qualquer tipo de relacionamento, Por uma série de motivos. Mas a gente tá focando hoje, Nosso assunto mais pra relacionamentos afetivos, né? Então, Eles podem acontecer por afinidade de alma, né? Isso é muito comum de acontecer. Almas afins que já vem. Aquele conceito de alma gêmea, Ele é muito hollywoodiano, né? É um filme. Existe uma metade do Fernando por aí, E enquanto eu não encontrar essa metade, Eu não sou completo, né? Isso é muito fantasioso. Então, Existem seres completos, Que se completam, Que não se completam, Mas se complementam com outros seres, Pra determinadas lições, Que precisam ser aprendidas, Determinadas experiências, Que precisam ser vividas. Então, A pessoa chega, Muito por essa ressonância, né? Por exemplo, Eu sou maravilhoso em português, Em dissertação, Em texto, Em gramática, E o Bruno é maravilhoso em matemática, Eu sou péssimo em matemática, E o Bruno é péssimo em gramática, Em português. A amizade entre eu e o Bruno, Pode ser bem veréfica, né? Se a gente olhar para as lições, Estou trazendo uma analogia, Para que a coisa fique bem entendida, né? O fato de nós nos relacionarmos, Sermos amigos, Você vai poder me ajudar muito, Com a matemática, Que eu sou péssimo, E eu posso te ajudar, Na gramática, Que era no texto, Enfim, Os relacionamentos afetivos, Geralmente, Eles trazem pessoas, Que tem algo a nos ensinar, E esse algo, Geralmente, É algo que a gente, Tem uma certa dificuldade em desenvolver, Né? Isso é uma das formas, Uma das coisas que faz duas pessoas se atraírem, Né? Também tem a coisa, Da afinidade das almas, Como eu estava falando antes, Número de existências, Talvez o Bruno tenha, Uma alma companheira, Que já esteja, Há muito tempo trilhando, Né? Essa caminhada evolutiva com o Bruno, Você sempre tem uma afinidade, Ferrada, Assim, Vocês se entendem com o olhar, Vocês se entendem, Quando você se depara com essa pessoa, Você tem, A gente tende a, A cair naquele conceito fantasioso da alma gêmea, Encontrei minha alma gêmea, Talvez, Ela seja a pessoa, A alma, Que mais se afinize com você, Pelo número de experiências que você já tiveram, Pela quantidade e intensidade de experiências que você já tiveram, E você identifica essa pessoa como sua alma gêmea, Né? Mas pode ser, Que em algum momento, Aí o Bruno fique lá, Três, Quatro, Cinco, Dez anos com essa pessoa, Num relacionamento muito bacana, Mas, Pode ser que em algum momento, Aquela complementaridade de lições, A que o Bruno tinha para oferecer, E a que essa alma tinha para oferecer para o Bruno, Pode ser que tenha chego ao fim, Pode ser que aquela, Aquela riqueza mútua, Que um está entregando para o outro, Pode ser que não faça mais sentido, E aí é que entra o sofrimento, Né? Aí entra o sofrimento, Porque, Como é que eu vou me desapegar, De alguém que eu já identifiquei, Como a minha alma gêmea? Como é que eu vou abrir mão, Da minha alma gêmea? Então fica muito mais real, Muito mais eficaz para o caminhar, A gente olhar para as pessoas, Para essas relações, Como almas afins, Almas que vieram, Para nos ajudar a engrandecer, A evoluir em um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Dez pontos, E assim como eu, Vou ajudar essa pessoa em outros pontos, Pode ser que dure a vida toda, Pode ser que essa parceria, Eu falei uma coisa numa live uma vez, Bruno, Eu falo umas coisas meio polêmicas, Eu falei assim, Todo relacionamento é por interesse, Todo relacionamento existe um interesse, Porque a partir do momento, Que eu não me interesso por nada, Do que o Bruno me traz, Do que o Bruno fala, Do que o Bruno tem para me oferecer, Não faz sentido eu ter amizade com o Bruno, Eu posso até ser amigo do Bruno, Mas eu não vou ter um relacionamento, Com o Bruno diário, De ter contato, Se eu tenho, É porque algo do Bruno, Seja a gentileza, Alegria, Aí quando a gente fala em interesse, As pessoas conectam com algo material, Financeiro, Ou interesse profissional, Não, Não precisa ser algo escondido, Pode ser algo expressado, Inclusive, Porque interesse, Vem de interessante, Se eu tenho uma relação com alguém, É porque essa pessoa é interessante, Em algum ponto para mim, Se ela deixa de ser interessante, O interesse acaba, E se não tem interesse, Porque a pessoa não é mais interessante para mim, Não tem razão de continuar um relacionamento, A amizade pode continuar o resto da vida, Eu tenho muitos amigos, Bruno, Que eram assim, Um e carne comigo, E eles vão ser meus amigos eternamente, Porém, Hoje eu não tenho mais um relacionamento diário com eles, Por quê? Porque a gente mudou muito a forma de olhar para a vida, E deixou de ser interessante para mim, E acredito também que a maneira como eu passei a enxergar a vida, Não é interessante para eles, Então não existe mais relacionamento, Existe uma amizade, Mas não existe mais um relacionamento, Porque não existe mais interesse meu, Nos papos deles, E eles nos meus papos, Então, Acho que as relações, Elas acontecem muito por isso, Por interesse das almas, As almas precisam aprender algo, Precisam entregar algo, Precisam ajudar o outro a evoluir, Ser ajudadas a evoluir, E enquanto esse interesse existe, A relação acontece, Às vezes esse interesse acaba, Mas por apego a relação continua, Aí começa o sofrimento, E esse interesse, Ele pode existir antes de ter encontrado essa pessoa, No caso, Tipo, Pessoas que às vezes estão buscando uma pessoa para se relacionar, É importante elas terem clareza, Dessa pessoa que elas gostariam de se relacionar, Pensando que se é por frequência, Então, Que eu estou emanando, Ou consequentemente atraio para mim? Cara, Eu acredito que sim, Totalmente, Né? A gente, A alma sabe, Né? A nossa alma sempre sabe qual é o próximo passo, A gente sabe, Qual é o próximo passo que a gente precisa dar, Eu, Por exemplo, Todo mundo tem uma, Dentro dessa questão do relacionamento, Que para mim é uma questão muito de trabalho também, De olhar para isso sempre, A vida toda, Né? Eu, 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 Eu sempre percebo que a cada, A cada troca que eu tenho, A cada relação que eu tenho, A cada, A cada troca de riquezas que eu tenho com alguém, Eu, 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 Eu me vejo num ponto de maior entendimento, Eu, Lógico, Porque hoje também, Como você falou lá no início da live, A gente, Dá importância, A gente olha muito para a qualidade da troca que a gente vai ter, Né? Nem sempre foi assim no meu processo, Porque por algum momento eu vivi a coisa da cultura, Do homem, Aquele cara que sai e pega, E aquela coisa toda, Né? E que vai para a rua, Vai para a noite, Para ver, Para caçar, Aquela, Culturalmente a gente foi talhado, Educado assim, E eu funcionei assim durante um tempo, De um tempo, Agora, Lógico, Quando começou a chegar uma idade mais madura, Com o processo de expressão de consciência caminhando junto, Eu continuei, Tive relacionamentos, Continuei me permitindo a trocas, Só que agora trocas, Que para mim, Seriam, Me dariam alguma riqueza, E sempre procurando entregar alguma riqueza para essa pessoa também, E cada vez que isso acontece, Eu percebo que um tijolinho, Um degrauzinho da escada, Eu subo, E eu consigo enxergar esse cenário de uma forma mais ampla, Enxergar aquilo que eu ainda preciso melhorar, Enxergar o que eu pisei na bola no último relacionamento, O que eu não posso mais repetir, O que eu preciso agregar no meu jeito de ser, Para o próximo relacionamento que vem, Então quando eu já começo a não projetar, Mas entender, O que que os relacionamentos até aqui me trouxeram, E qual é o passo que eu preciso dar nos próximos, Eu acho que o universo já plasma, Aquela pessoa, Aquela alma que vem, Exatamente com esse formato, Com essa, Com esse novo algo, Que eu preciso empregar, Numa próxima experiência, E acredito que para essa pessoa, Também esteja acontecendo isso, Eu vou oferecer para ela, As coisas que ela ainda não entendeu, As coisas que ela ainda, Precisa trabalhar, Precisa entender, E lógico, A gente, Quando a gente fala disso, Né Bruno, Que é, Troca, É aprendizado, As vezes com uma ideia assim, De coisa pesada, De curso, Que vai trazer lições pesadas, Não, As vezes as lições não precisam ser pesadas, Elas podem ser muito leves, Elas podem ser gostosas, Continuam sendo lições, E tu já que falou de relacionamentos passados, Hoje na enquete também, A gente perguntou sobre, Pessoas estarem presas, Relacionamentos passados, Vivendo talvez um novo relacionamento, Mas ainda sentem aquela prisão, Num relacionamento de, Sei lá, 4, 5 anos atrás, Né, Deixa eu ver quantos, 24% das pessoas falaram, Que estão presas a um relacionamento passado, Então, Como se dá um fim, Para um relacionamento que acabou, Não só no, Oi, Tudo bem? Vamos acabar, Tchau, Beijos, Mas nesse campo de energia que fica, Essa vibe da pessoa em mim, Não sei, Como é que funciona isso, Para dar o corte real, Assim, Não tenho mais relacionamento com essa pessoa? É, Isso é bem complicado, Energeticamente é bem complicado, Pesa bastante, Porque, Se a gente conseguisse bater uma foto, Do entrelaçamento quântico, O que acontece? Quando uma pessoa pensa no Bruno, É como se fosse um fio, Um fio que ata, Um fio de fibra ótica, Assim, Que ata no campo, No campo da pessoa, Seja lá onde ela estiver, Ela pode estar na Malásia, Na Austrália, Ou em São José, Ela vai criar um fio de fibra ótica, E vai conectar com o campo do Bruno, E a gente passa o dia, Tendo essa espécie de, A gente é ovacionado por esses fios de fibra ótica, Pelo pensamento das outras pessoas, E a gente faz isso também, Quando a gente conecta com alguém, Às vezes, Aí depende dessa, Da qualidade da fibra ótica, Do conteúdo que vem com essa fibra ótica, Pode ser assim, Poxa, A pessoa pensou no Bruno, Poxa, Que bacana, Que foi a minha experiência com o Bruno, Que gratidão que eu tenho por isso, Por ter vivido dois, três, cinco anos com o Bruno, Que legal, Que bacana, Nossa, Eu desejo que o Bruno seja muito feliz, Maravilhoso, Esse tipo de fibra ótica, Pode mandar, Porque é injeção de luz no teu campo, Que vai te ajudar a seguir adiante, Né? Agora, Lógico que todos nós temos pessoas, Acredito, E não vão se lembrar da gente com o mesmo carinho, Principalmente pessoas que viveram relacionamentos afetivos, Por quê? Às vezes você termina um relacionamento, De uma forma, A causar um certo desconforto para a pessoa, Ela não quis, Ela ficou triste, Engujiada, Revoltada, Não entendeu, E a qualidade da fibra ótica ali, É realmente assim, Ela vai te incomodar, E o que a gente precisa fazer por isso, Com isso, Com essas energias que vêm, Com essas informações que chegam no campo, Quando a gente expande frequência, Expande consciência, Eleva campo eletromagnético, Isso eu falo bastante lá no Alquimia pessoal, Naturalmente, A gente, Tudo que é de baixa frequência, Tende a se desconectar do nosso campo, Porque o nosso quântum de luz, Ele dissipa, As correntes de energia, De baixa frequência, Que chegam até nós, Então, Se manter elevado, Se manter em estado de gratidão, De alegria, De paz, De reverência, Contato com a natureza, Tomar água, Meditação, Enfim, Todas essas coisas que te levam, A expandir campo, A te levar a ter um emocional saudável, Um físico saudável, Vão ajudar na expansão do campo, Expansão da tua luz, De quanto? Quanto mais quanto, Menos Essas energias, Conseguem ficar Presas no nosso campo, Porque elas são, Literalmente, Convidadas a sair, Elas não conseguem ficar na nossa presença, Aí, Lógico, Tem trabalhos de corte mais efetivos, Eu, Eu propus lá, Para os meus seguidores, Fiquei até, Feliz, Porque, Fiz um stories lá, Fiz sentido de fazer de novo, Eu já fiz umas quatro, Cinco vezes, A limpeza de 21 dias, Do Arcanjo Miguel, Eu fiz recentemente, Eu me convidei assim, Eu quero que vocês façam comigo, Quero fazer junto, Para no final, A gente trocar, Fazer uma live sobre os feedbacks, E tarará, Cara, Mais de 300 pessoas me escreveram, Dizendo o que eu ia fazer, No direct, No texto mesmo, Da postagem, E eu achei fantástico, Como as pessoas estão realmente comprometidas, A dar os passos, A se livrar daquilo que não é mais, Então, Tem trabalhos como esse do Arcanjo Miguel, Que são mais efetivos nos cortes de laço, Quando você sente que tem um algo ali, Atado em você, Que por mais que você trabalhe esse emocional, Por mais que você trabalhe esse campo, Esse negócio está grudado, Partir para um laço, Apometria também é uma boa ferramenta para isso, Apometria é uma ferramenta que trabalha especificamente com esses cortes, E se para mim está algo 100% resolvido, Mas tem uma pessoa do meu passado que fica vindo ainda, Isso significa que essa pessoa ainda pode estar no meu campo de energia, Eu só acho que está resolvido? Pode, Não, Ela está atada a você, Se isso vem toda hora na memória, Do que eu senti, Se ela vem, O tempo todo vem, É porque ela está conectada a você, Uma coisa é a gente lembrar de alguém, Né? Uma coisa é assim, Você passa na frente de um restaurante, Que você ia, Sempre aí, Poxa, Lembrou, Isso é um gatilho, Porque tem um algo físico, Que está te lembrando, Um filme, Uma música, Outra coisa é, Você está trabalhando, Essa pessoa vem, Para ti aqui no coração está resolvido, Você vai sair para dar uma caminhada, Essa pessoa vem, Você vai dormir, Essa pessoa vem, Isso significa, Assim, É um caso clássico de, De fibra ótica, Sim, E isso também vale para invasões energéticas, Assim, Não só no sentido de ex-relacionamentos, Antigos relacionamentos, Mas também de outras pessoas, Acredito, Né? E eu perguntei, Se as pessoas já tinham sentido, Essa invasão de energia, Ruim dentro do seu relacionamento, E 89% falaram que sim, E eu fiquei assustado, Porque achei que eu era o único cara, Né? Que sentia, Tipo, Vindo uma invejinha, Alguma coisa assim, Que às vezes o cara sente, E, E aí eu queria saber, Como que eu posso identificar, Né? Porque muitas vezes, É coisa da minha cabeça, Então, Como que eu posso, É, Ter noção mesmo, Se é uma invasão energética, Né? Se tem uma inveja chegando, Como que eu percebo isso no meu dia a dia, No meu corpo, Né? Pra que eu não fique na nóia o tempo inteiro, De achar qualquer coisa ruim no meu relacionamento, É porque estão desejando algo ruim. Tá, É difícil, Né, Bruno? É sutil pra caramba isso aí, Né? Essa leitura de se isso é de dentro, Ou se é de fora, Né? É algo muito sutil. Uma coisa que a gente, Você falou bem legal aí no final, Cara, É assim, Pra gente não ficar com o nóia na cabeça, Achando que tudo que acontece, É alguém que tá direcionando alguma coisa, Né? Esse movimento existe muito, Aqui nesse mundo, Que a gente milita, Né? A gente tem que realmente, Não só com relacionamento, Às vezes a gente pede um emprego, Ou dá um projeto que dá errado, Ah, Estão me jogando isso, Estão me enviando um QX, Então, Quando a gente fica com isso, Nessa, A gente não assume a nossa parte no processo, Né? Então, A gente tem que olhar com coragem, Com verdade, Pro nosso processo, E ver que nem sempre algo que dá errado É por interferência negativa, Por uma energia negativa que tá chegando, Mas que existe, Nóis que existe, Os fatos, Bruno, De, Por exemplo, Você começa a namorar, Até então, Você tem um Instagram aí, Que tem 30 mil seguidores, Né? 30 mil seguidores, Aí, De repente, Tem algumas pessoas, Dessas 30 mil aí, Podem estar interessadas no Bruno, Isso é bem comum, É bem possível que aconteça, Essas pessoas estão lá, Elas admiram o Bruno, Mandam umas coisinhas, E tal, De repente, Começa a curtir uma exportagem do Bruno, E o Bruno, Interagir com o seu público, Fica lá, Dar resposta, Tarará, Tarará, Né? Mas essa pessoa ali, Nutre, Mesmo que ela nunca tenha manifestado, Um algo a mais, Que se dependesse dela, Ela gostaria de ter com o Bruno, Né? Aí, De repente, O Bruno começa a namorar, E aí, O Bruno tá apaixonado, Lá, Um vez do namoro, Tal, E posta aquela foto, Assim, Pá, Instagram, Fazendo aquele texto, Assim, Lindo, Romântico, Tarará, Tarará, Cara, Aquelas pessoas que tinham um certo interesse do Bruno, Mas que estavam confortáveis, Não manifestavam, Por quê? O Bruno tá ali, Algumas delas, Não todas, Lógico, Mas algumas delas, Por terem, Foram, Acabam sendo tocadas, Por um sentimento, Que até ontem, Elas não eram tocadas, Porque agora elas viram aquele cara, Que é um objeto de admiração, E talvez até alguém que elas, Em algum momento, Tenham projetado algo, Postaram uma foto com alguém, Né? E não que aquela pessoa vá te fazer um, 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 Um despacho, Vai comprar vela, Não é isso? O simples desconforto, Dessa pessoa, De pensar assim, Ó, Eu queria ser aquela mulher ali, Que tá com o Bruno, Eu queria ser aquela, Eu queria ser o personagem da foto, Já cria um vínculo, Já cria um link, Que se os dois, O Bruno e a pessoa da foto, Não estiverem muito conectados, Muito fortes, Muito firmes, Pode balançar, Por isso que eu, Outro dia, Tava com, Aconteceu isso com um amigo, Tá? De, Não que ele postou, Ele, Ele é um cara também, Que trabalha nas mídias sociais, Que tem bastante, Engajamento e tal, E ele começou a namorar, E ele me perguntou, Tô afim de postar uma foto agora, O que que tu acha? Eu falei, Eu espero um pouco, Espera um pouco, É, Lógico que a maioria das pessoas, 90% das pessoas vai vibrar, 95% das pessoas vai vibrar, Não é com elas que a gente tem que se preocupar, É com os 5%, Que talvez tenha esse sentimento, Ou às vezes não tem nada, A pessoa nunca pensou no Bruno assim, Dessa forma, Mas a pessoa tá numa demanda própria, De eu quero um relacionamento, Eu quero viver uma história, Eu quero, Aí o Bruno posta lá, Bem feliz, Bem contente com a mulher, E aí vem esse sentimento, Toca lá dentro, Não é, Não, Não, Ela não vai direcionar algo com o sentimento, É o simples sentimento dela, Pode gerar um desconforto ali, Uma presença energética, Que vai desestabilizar o Bruno, Aí vocês estão há duas semanas só, Um mês, Não se conhecem o suficiente, Para estarem ancorados, Para estarem firmes, Aí essa energia pode desestabilizar, Se tiver profundamente, Se tiver base, Pode postar o que for, Né, Vocês estão ancorados, Então essas coisas são sutis, E é difícil detectar, Não se saberia dizer assim, Como detectar isso, Porque realmente, É aumentar mais e mais, Os níveis de percepção, Sempre, né, Porque, É, E quanto mais você se conhece, Conhece a pessoa que está com você, Dependendo do tipo de treta que rola ali, Vocês vão olhar um para o outro, E vão dizer assim, Isso aqui não é nosso, Isso aqui não é nosso, Vamos olhar, Eu vou falar assim, Você não é assim, O que está acontecendo aqui, Né, Então vamos cuidar com isso, Vamos se fechar, Vamos fazer aí, Vamos aumentar os escudos de proteção, Porque tem alguma coisa chegando, Que não é nossa, Né, E já que tu falou de sentimento, Assim, Quando a gente está no relacionamento, Então são as pessoas individuais, Né, Como tu falou, Não tem esse negócio da metade da laranja, Em todas as lives que a gente faz aqui na Voê, A cada semana, Não teve uma, Eu acho que a gente não falou sobre não ser a metade da laranja, E sim ser inteira, Né, Então são dois campos de energia individuais que quando se conectam, Cria essa egrégora, Essa bolha do casal, E aí eu tenho uma dúvida, Que é como que fica esse sentimento individual de cada um, Então vamos supor que eu tenho uma pessoa X aqui, E uma pessoa Y aqui, Certo? A pessoa X está lá no dia dela, E alguém passou mal na família dela, Está indo para o hospital, Ela ficou preocupada, Ficou angustiada, Ficou triste, Essa pessoa aqui, Ela começa, Ela está no trabalho dela, Não sabe de nada o que aconteceu, Mas ela começa a sentir alguma coisa ruim, Ela começa a ficar preocupada, Ela começa a ficar angustiada, Ela manda mensagem para essa pessoa, É como essa pessoa estava se sentindo, Né, Então, Como que se dá essa conexão, E como que, Se é possível, Né, Eu estar sentindo coisas da outra pessoa, Que não é meu, Se eu preciso fazer essa separação, Que isso está errado, Ou se é comum, Por eu estar dividindo essa mesma bolha, Né, Esse mesmo campo de energia, Assim, De alguma forma. É, O que a gente sempre falou, Né, É, Conversamos bastante sobre isso já, O Rafa, O Rafa escreveu aqui, Rafa Mingau, Sete anos juntos, E dois anos e meio, De, É, Bruxaria, Né, Os dois, Ele é esposa, Sempre junto aqui, É um casal, Que, Que eu tenho como referência, Inclusive, Né, São, Carreiros aí, Que estão sempre prestigiando o trabalho, De gratidão, Renatão aqui, Meu brother também está junto, Meu irmão, Um monte de gente aí, Meus queridões aí, Família da alma está aí, Gratidão, Viu? Está aí, Querida. Então, A gente sempre fala desse conceito de, De individualidade e unicidade, Né, O, O, Existe um homem, Existe uma mulher, Existe um, Quando a gente fala isso, Ó, Pô, Chegou também, Fala, Irmão, Tamo junto, Essa individualidade de um casal, Não pode ser perdida, Né, Então, Existe um lado, Existe a outra polaridade, E existe uma terceira energia, Existe um, Existe o outro, E existe uma terceira entidade, Que é formada pelas duas energias, Essas individualidades, Elas jamais podem se perder, Né, Quando se perde essa individualidade, As pessoas começam a se desidentificar de si mesmas, Elas passam a achar que a vida delas é o outro, E vice-versa, E elas começam a se distanciar de si mesmas, E aí, Isso dá origem a um monte de treta, Né, E depois uma separação futura, Vamos dizer assim, Eu deixei de fazer isso, Porque você, Mas eu abri mão de não sei o que, Ninguém tem que abrir mão de nada, Né, Pra começar, Ninguém tem que abrir mão de si mesmo, Quando eu abri mão de si mesmo, Já começou o fracasso ali, Né, O fim do relacionamento começou, No dia em que você abriu mão de si mesmo, Ali já começou a treta, Ali já começou a dar errado, Né, Porque, Todo mundo aguenta não ser, É, Autêntico, Durante um mês, Dois meses, Um ano, Tem gente que é bem resistente, Aguenta dez anos, Vinte anos, Mas, Em uma hora vai explodir, Em algum momento vai explodir, Né, E essa falta de autenticidade, Ela vai, Ela vai vir pro relacionamento, Ela vai botar tudo a perder, E ela vai, A tendência das pessoas é apontar o dedo para o outro, Não, Mas, Foi eu que me permiti, Me colocar nesse lugar, Não foi, Não tinha uma arma apontada na minha cabeça, Para que eu fizesse isso, Né, Mas, Agora, Trazendo um pouco mais daquilo que você estava falando, Da conexão, Quanto mais essa conexão é real, Ela existe, Esse amor, Né, Essa, 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 Esse compartilhar, Essa, Essa compatibilidade, Dessa tal, For forte, For, 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 For embasada, For estruturada, Mais esse, Esse, Esse fenômeno vai acontecer, Né, Eu vejo isso muito, Eu posso dar o exemplo meu, Mas com relação a filha, Né, A minha, A minha relação com a Bia, Com a minha filha mais velha, Com a Isis também, Lógico, Mas a Isis, A Isis, Nosso relacionamento está começando agora, Né, Então não tem ainda, Esse nível de, 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 De relação, De conexão que eu tenho com a Bia, Natural, Né, Tenho oito meses de Isis e tenho 24 anos de Bia, A Bia, Se ela sente dor de cabeça, A minha cabeça começa a doer, É incrível, Cara, É uma conexão, Assim, De, Às vezes, Eu, Até de brincadeira, Ô filha, Tá com dor de cabeça aí? Tô com remédio, Porque a minha começou a doer, Às vezes, Angústia, Às vezes, Do nada, Começa a ficar triste, Preocupado, Filhota, Tá tudo bem? Ah, Pai, Tá, Mas eu tô aqui, Preocupado com o negócio, Que não tá batendo na trava, Não tá dando certo, Cara, É incrível, É conexão, Eu tenho uma conexão com ela, Absurda, Sempre digo, Desde criança, E, 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 E é lógico que, Né, Isso vai fazer com que eu sinta, E ela também sente coisas minhas, Ano passado eu fiquei gripado, Muito gripado, Que eu até, Acho que foi Covid, Né, Quando eu, Fiquei gripado lá em julho, Mais ou menos, Foi uma gripe bem diferente, Assim, Aí eu fiquei lá, Isolado, Fiquei lá na guarda, Tranquilo, Fazendo minhas coisas, E, E, E a mãe dela, Assim, Dois dias, Eu tava no segundo dia, De sintoma muito ruim, Assim, A mãe dela se enferando, Como é, O que que tu tá fazendo? Pode vir aqui, A Bia não tá bem, Ela tá com dificuldade de respirar, Tá, Tá se sentindo mal, Falei, Puxa, Cuida dela aí, Porque eu tô, Acho que tô com Covid, Não, Então, Cara, Até o que eu sinto, Ela sente, É muito louco, E nos casais também, Não é diferente, Né, Um casal que tem uma relação De muita proximidade, De muita, Algo real, Né, Bruno, Algo que realmente é, De complementaridade, Algo mesmo, Isso é bem comum acontecer, E aí, E aí, É, Tem que ter um trabalho, Um esforço um pouquinho maior ainda, Pra separar, Isolar a terceira entidade, E não deixar que essa terceira entidade, Atrapalhe as entidades individuais, Né, Os seres individuais, Porque quando tem esse nível de, De coerção, De complementaridade, É muito comum, As pessoas, Assim, Abrirem mão de qualquer coisa, Que, Que, Que faça bem a si mesma, Né, Sozinha, Ela, Ela, Ela acredita, Ela passa, Que, 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 Que o, Tudo tem que ser com o outro, Né, Tudo tem que ser com o outro, E, Não é ruim, Isso não é um problema, Mas, É, É um problema, Quando o caráter da individualidade, Porque tem coisas que são individuais, Pro crescimento, Tem coisas que são em dupla, Em casal, Tem coisas que são em grupo, Mas tem momentos, Processos de vida, Que nós temos que passar sozinhos, E, Quando tem essa coisa da confusão, A gente não consegue passar sozinho, Aquilo que a gente precisa passar sozinho, Que, Às vezes, É uma dor, Às vezes, É uma tristeza, Às vezes, É uma viagem, Cara, Eu preciso fazer uma tripe sozinho, E se a coisa chega pra esse nível de, Fernando, Trabalha pra mim, Peraí, Deixa, Voltou? Voltou. Boa. Tava falando que você disse uma viagem, Uma dor. Uma dor, Uma reclusão, Uma viagem, Se tu tem essa relação, Que não prevê, Que não admite que o outro, Seja uma entidade, Própria, Individual, Se a pessoa fala pra outro, Eu preciso fazer uma viagem, Ah, tá, Pra onde nós vamos? Não, Eu quero te comunicar que nessa viagem, Eu vou, Eu preciso fazer uma semana, Dez dias, Vinte dias, Mas por quê? O que aconteceu? Tá com um problema comigo? Não, Eu só preciso ficar um tempo comigo, Eu já tive muitos problemas com isso, Porque eu sempre fui um cara, Bicho do mato, Né, Cara, Eu sempre precisei, Eu sempre precisei me isolar, Às vezes, Por períodos longos, Eu trago muito arquiteto, Do lobo, Da hibernação, Me identifico muito com esse animal, Com as características dele, E sempre que eu estava com alguém, Que não entendia isso, Isso era um problema, Né, Isso era um grande problema, Por quê? Entendia isso, Da seguinte forma, Ah, Você não quer estar comigo, Ah, Você tá fugindo do quê? Ah, Você quer ficar, Quer usar dez dias pra fazer festa, Pra ficar com outra pessoa, Eu, Não, Eu só quero ficar comigo, Eu só quero ficar dez dias tranquilo, E aí, Eu, Com o meu funcionamento, Meu modo de ser, Eu, Me impenuitava, Porque, Eu sou um ser livre, Eu preciso desse, 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 Desse fator da liberdade, Em tudo que eu faço, No meu trabalho, Nas minhas amizades, Em tudo, Né, Então, Isso pode realmente minar um relacionamento, Essa, Essa, Não a conexão, Mas a falta de entendimento, De como lidar com ela, Em alguns momentos, Vai exigir, Sim, O, 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 Que o ser individual se manifeste. E eu acho que aí, Um dia aparecem, As diferenças, Assim, Dentro de um relacionamento, Porque pra ti é muito fácil, Ficar dez dias sozinho, No meio do mato, Enquanto, Às vezes, Uma parceira pode ser que não, Ela quer estar junto, Ela quer viajar junto, E aí, Essas diferenças vão acontecendo, As tretas, Né? É, E acontece bastante. Como que o casal pode, Pode lidar com as diferenças no dia a dia, Pra evitar esse tipo, Né? Respeitando a individualidade, Mas, O que mais, Assim, Falando dessa esfera de energia, Né? Como que isso pode me atrapalhar, Eu não entender a diferença do outro? Ah, Cara, Primeiro porque, Essa, Essa, Essa falta de entendimento, De capacidade, De lidar com isso, Qual é a primeira, Qual é o primeiro ponto, Que essa coisa toca, Né? Por exemplo, Se eu estou, O mesmo exemplo, Vou usar o mesmo exemplo, Eu estou no relacionamento, E aí, Eu preciso ficar dez dias, Isolado, E eu comunico isso, Aí, Se essa pessoa, Não está preparada, Para lidar com isso, Ou, Se para ela, É um bicho de sete cabeças, Que para mim, É muito normal, Né? Se essa pessoa, Tem alguma coisa lá dentro, Que é um buraco, Com relação a isso, Alguma coisa de rejeição, Qual é o primeiro ponto, Que essa, Essa, Essa minha comunicação, Vai tocar nela, No emocional, Vai tocar no emocional, O emocional vai aflorar, O emocional, Vai trazer demanda, Vai trazer demanda, Não só para a pessoa, Vai trazer demanda, Para mim também, Que estou vivendo, Aquela, Aquela relação, Aquela dúvida, Né? Então, Se eu toco no meu emocional, Assim como se eu, Se eu tenho qualquer distúrbio, No meu corpo físico, O meu campo energético, É afetado por isso, Se eu tenho qualquer ponto, A ser trabalhado, Fraco, No meu emocional, E esse ponto é tocado, O meu sistema energético, Vai ser afetado por isso, Na hora, É só pensar assim, Tu está bem para caramba, Tu está sentindo aquela leveza, Quando a gente sente leveza, Alegria, Paz, Vitalidade, Vontade de acordar de manhã, Isso é uma tradução direta, De um campo expandido, Energético, Eletromagnético, O campo, Quando ele começa a se contrair, Ele está refletindo, Algo que começou, A afetar esse campo, Geralmente, Algo físico, Uma doença, Pode fazer isso, Um distúrbio físico, Um estômago, No rim, No intestino, Que vai afetar o teu campo, Dor, Né? Ou um distúrbio emocional, Então, Vamos lá, O Bruno acorda, Bem para caramba, De manhã, Está lindo, Maravilhoso, Feliz, Cheio de gratidão pela vida, De repente, A tua parceira, Manda um áudio, Assim, Te trazendo uma demanda, Porque o emocional dela, Foi tocado por alguma coisa, Que tu falou, Que tu deixou de falar, Enfim, E essa demanda emocional, Toca também, No emocional do Bruno, Porque você está falando, De um relacionamento, Que você está envolvido, Né? Esse, Esse start, Esse botãozinho, Do, 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 Busca, Tristeza, Essa raiva, Qualquer coisa, Que te trouxe, Que te despertou, Que partiu daquela pessoa, Que está contigo, Afetou o teu emocional, E quando afeta o emocional, Em qualquer questão da vida, A gente está falando, Só direcionando agora, Para o relacionamento, O teu, O teu sistema energético, O teu campo eletromagnético, Começa, Na hora, A ser afetado por isso, Se aquilo não é resolvido, Logo, É, Causa o efeito, Água mole, Em pedra dura, Tanto bate até que fura, Né? Você fica, Com aquele incômodozinho, Um dia, Não resolve, Ah, Deixa para lá, Dois dias, Três dias, Cinco dias, No final da semana, Isso aconteceu na segunda-feira, No domingo, O teu campo que estava, Vamos falar de, 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 Segunda-feira, Tava com, Cinco metros de diâmetro, De raio, É, No domingo, Com esse incômodo da semana toda, Ele vai estar com um metro, Um metro e meio, Isso afetou o que? Trouxe o que para o Bruno? Menos vitalidade, Te tirou vitalidade, Te tirou clareza mental, Te tirou posicionamento, Te tirou, É, Vontade de acordar de manhã, Tu já está assim, Tava assim, Uau, Agora tu já está, Ah, Tá bom, Tem que acordar, Tem que levantar, Tem que ir lá, Tem que fazer isso, Tem que ir. Então, Afeta diretamente, Essas, Esses vícios, É, São maravilhosos, Mas se não bem trabalhados, E muito bem entendidos, Por duas pessoas muito maduras, Emocionalmente, Espiritualmente, Eles trazem um benefício, Né? E, Já que a gente está falando, Dessas diferenças e polaridades, A gente pode começar a falar, Da energia feminina e masculina também, Né? Talvez o teu público, Já tenha um pouco mais de noção, Mas aqui na Voe, A gente fez uma enquete hoje, E 69% das pessoas, Não sabem do que se trata Energia feminina e masculina, Eu conheci esse termo Num retiro que eu estava, Da Thaís e do Thiago, Eu vi que o Thiago passou aqui Há pouco tempo, E aí quando eles começaram a falar, Eu entendi que eu estava bem desequilibrado, E por isso, Né? Talvez eu não estava tendo um relacionamento Como eu gostaria, Né? Então, Acho que aqui é importante também A gente frisar, Que a gente não está falando, Quando a gente for falar de Energia masculina e feminina, A gente não está falando de Sexo biológico, De gênero, De orientação sexual, Né? Mas é algo que O Fernando pode explicar melhor Para vocês aí, Um pouquinho desses conceitos, Né? Energia feminina e masculina Que tem tudo a ver Com relacionamentos, Né? Sim. Então, Bruno, Se faz muita confusão disso, Né? Sobre essa temática, Né? Porque se confunde A energia sexual com sexo, Com sexualidade, Que são coisas Completamente diferentes, Né? O sexo é uma, A sexualidade é uma das Milhões de formas De manifestar E colocar em prática A energia sexual, Que é a energia da criação, É a energia que criou tudo, Que a gente consegue enxergar, Que consegue mensurar, O universo inteiro, Energia sexual, Que é a energia da divindade Masculina e feminina, As polaridades, As duas polaridades, né? A polaridade feminina, A polaridade masculina Da divindade. Então, É... Quando a gente fala Em energia sexual, Nós não estamos falando Em gênero, Realmente, Nós estamos falando Em algo que todo O ser humano tem E que precisa equilibrar Dentro de si, As duas polaridades, A polaridade masculina E a polaridade feminina. Conceito nada novo, Quando a gente lembra Das palavras Yin e Yang, né? Todas as culturas, As grandes culturas Procedem a esse conceito, né? Então, O que a gente vai falar aqui É só uma maneira Mais contemporânea De falar O que já foi falado Há milhares e milhares E milhares e milhares Todo ser humano? Todo ser humano Traz em si Essas duas polaridades Que, na grande maioria Dos casos, Se encontram desequilibradas Ou muita energia masculina Ou muita energia feminina Que desequilibra o sistema O sistema precisa estar Vamos falar de número A grosso modo 50% feminina E 50% masculina Independente Se eu visto Um corpo de homem Ou de mulher Independente Da minha orientação sexual Se eu sou Homossexual Heterossexual Ou tantas outras Denominações Que eu nem sei Tem tantas hoje Mas, independente Do que a pessoa De como a pessoa Manifeste a sua sexualidade Não importa Ela precisa ter Essas polaridades Bem alinhadas em si Pra que a vida dela Ande Pra que a vida dela Caminhe pra frente Então, o que que A polaridade masculina traz? O que que a energia masculina traz? E aí tem um monte de mulher Que me eixa o saco Depois vai no direct E diz assim Ah, então tu tá falando Que o homem Precisa ser empoderado E a mulher tem que ser Velha Não, eu tô falando Que a energia masculina Que tanto um homem Quanto uma mulher Precisam manifestar A energia masculina Traz o posicionamento A força A proteção A concretização A materialização A ação A energia masculina É reta Eles são linhas retas E a energia feminina Traz a intuição A sensibilidade A amorosidade O trato fino Que todo homem Também precisa manifestar Não é algo que A mulher tem que ser assim E o homem tem que ser assim É por isso que as pessoas Às vezes vão no direct E falam porque elas Ou não entenderam Ou elas querem criar caso Não tem Não tem Não é difícil de entender São características Dessas energias Que o Bruno Precisa ter As duas E em alguns momentos Da vida do Bruno O Bruno vai Precisar Colocar na frente A energia feminina Do Bruno E deixar a masculina Lá no banquinho Sentadinho lá Quando? Quando o Bruno Precisa ser amoroso Quando o Bruno Precisa ser afetivo Quando o Bruno Precisa ser compreensivo Quando o Bruno Sentar para conectar Com o mais alto Com o elevado Porque a energia feminina Conecta muito mais Do que a energia masculina Então nesses momentos Se o Bruno É um cara consciente Dessas polaridades Ele vai dizer Para ele mesmo Ok É hora de ser Ele vai ser feminino Ele vai A sua polaridade feminina E daqui a pouco A vida vai exigir dele Uma masculina E ele vai trazer De volta A energia masculina E a energia masculina Vai liderar A feminina Não vai ficar fora Da equação Ela vai estar sempre presente Mas uma lidera E a outra Fica como um resguardo Uma retaguarda Daqui a pouco Troca A outra lidera E a outra Fica como retaguarda E elas trabalham juntas E quando que elas Conseguem trabalhar juntas? Quando a pessoa Consegue equilibrar De uma forma satisfatória Essas duas energias E consegue ter Um entendimento Do quanto Do como aplicar Elas no dia a dia É isso Hoje eu passei O dia inteiro Brincando com isso Eu coloquei A minha energia Feminina Na frente Hoje o dia inteiro Brincando Amassando Perugiando Acariciando Trocando fralda Fazendo coisinha Dando comidinha Dando bananinha Na boca Eu passei o dia inteiro Fazendo isso Quando um dia Eu tiver que falar Para ela De uma lição de vida Que ela já tiver O entendimento Talvez eu tenha que Colocar a minha energia Masculina ali Filha Assim 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 Então não é o homem E porque a Jac Também vai fazer isso Com ela E também vai fazer O papel do feminino Então é Desmistificar Construir essa coisa Que é de homem E que é de mulher Não É da energia masculina E é da energia feminina Eu vejo muito assim O quanto eu tenho Propensão à energia feminina Tanto pelo meu trabalho Que é fotografia Então totalmente sensível Então Ótima Tanto pelo meu trabalho Que é de mulher Que é da energia feminina Que é uma lição Bruno, está caindo, está travando As pessoas estão falando também Que está travando, tá? Dá um ditinho aí de novo Voltei Voltou, vai Alô, alô, alô Voltei Sobre a minha propensão Tá, então eu estava falando que eu tenho Bastante propensão à minha energia feminina Então pela conexão com a arte Com a fotografia, eu sou fotógrafo E passo boa parte do meu dia escrevendo Também, então, né? Conectado com a fluidez Das palavras e com o meu sentimento Com a emoção E chega no final do dia, ou às vezes até no começo do dia Para eu estar lembrando da minha energia masculina Eu tomo um banho gelado, no final do dia Eu faço um treino, coloco uma música Que me lembre essa energia, né? E como equilibrar essas energias Então eu acho que a gente tem Essa capacidade, né? De estar lembrando no nosso dia As nossas polaridades, né? Então, no momento que eu vou escrever É importante eu ter essa conexão Comigo, né? Da energia feminina Lembrar da fluidez Que eu tenho sentimento E aí, não, beleza Terminei Vou treinar Agora, pera Agora eu pulo com a energia masculina Eu quero suar Eu quero botar pra fora Então como que a gente faz isso no dia a dia? Isso é importante, né? Eu ter essa consciência antes de cada atividade Sim Até teve alguém que perguntou ali Eu não lembro do nome Como equilibrar, né? Essas energias Com consciência É isso que você está trazendo, né Bruno? É natural É natural Que o homem O masculino Ele já traga uma energia masculina Mais presente, né? De novo Independente de orientação sexual Uma coisa que acontece muito, gente As almas As almas Eu já vou botar nesse ponto aí, tá Bruno? As almas Elas vão adquirindo traços de alma Então Às vezes Uma alma Ela vive dez vidas sucessivamente como mulher E aí Na décima primeira encarnação Depois disso Ela nasce como homem As características dessa alma São predominantemente femininas Mas isso é uma coisa óbvia Não precisa nem de ser um gênio Para entender isso Porque você vive dez existências Com uma polaridade A tua alma está carregada daquela impressão Aí você nasce como homem Pode ser que isso te leve A ter preferência por homens Porque você traz essa memória de alma Por isso que a gente já É de nascença É uma discussão que é boba Porque a gente não tem nem que pensar o porquê Não tem que ter uma explicação para isso Mas essa alma Independente da orientação sexual dela Ela vai ter uma tendência Ou uma energia feminina Em um corpo de homem Bem mais forte Ela vai estar ali predominando Porque acabou de ver dez existências Como mulher Mas isso não é tão comum de acontecer O mais normal é que o homem Ele traga já ancorado Uma energia masculina Mais presente do que a energia feminina Até por conta do contexto cultural Que a gente vive Agora O mundo está mudando Eu Não sei Isso é bem mais novo do que eu Mas Eu fui criado ali na década de 80 Cara Fui criado para ser bicho Criado para ser ogro Então Além de a gente já trazer a energia É verdade Além de a gente Aumente a energia masculina Por ser homem A gente foi Faça isso Era lenha na fornalha direto Para fazer a fogueira E assim Lógico que durante muito tempo Você vai funcionar de uma determinada forma E se você não tem um processo de expansão de consciência Como muitos Não tiveram a oportunidade de ter De entrar Vai funcionar assim o resto da vida Com 90 anos vai funcionar assim Ah, o cara é um filho da... Não é Ele só está repetindo um padrão Que é dele É da alma dele É uma impressão que está ali Ele não trabalhou o feminino dele A ponto de equilibrar Fazer o equilíbrio Para o modo como ele funciona No dia a dia Então Eu acabei esquecendo o ponto que tinha tocado Sobre esses momentos de ativar Lembrar Qual é a minha energia Que eu preciso usar Em cada atividade Então assim Se a gente tem consciência disso Já é meio caminho dado Mesmo que a gente tenha um padrão de funcionamento Hoje, lógico O meu feminino já está muito presente No meu dia a dia Eu tenho amorosidade Eu tenho intuição Eu tenho conexão Eu tenho criatividade Eu consigo criar bastante Que é da energia feminina Também a criatividade A beleza A estética Tem muito isso Porque trabalhei muito Mas nem sempre foi assim Então Quando a gente Quando a gente tem a consciência Disso A gente começa a trabalhar No sentido de Equilibrar essa esforça Com práticas de dia a dia Como você trouxe o exemplo aí A sociedade física Ou vou ver um jogo de futebol Ou vou tomar uma cerveja Com os amigos Vou fazer um Guerreiro Vou fazer um Se a gente olhar Para o reto E para o curvo A gente entende Bastante coisas Sobre masculino e feminino Ontem eu estava Dando uma alquimia pessoal E é muito engraçado Porque a gente coloca Lá uma atividade De dança Aí tinha lá Um grupo de pessoas Tinha lá muito mais mulher Como sempre tem Nesses encontros Tinha lá 90% de mulher E 10% de homem Aí na atividade da dança Eu coloquei uma música lá E os caras Roubam Espada Espada E a mulherada Rodopiando E eu também Eu danço Eu rodopio Cara Cinco anos atrás Cinco Fazer o que eu faço hoje Nos cursos De dançar De rebolar Eu jamais Inimaginável Inimaginável Porque eu resgatei isso E hoje Faz com a maior naturalidade E eu entendo Aqueles caras que estão ali Para eles é um tabu Gigantesco Mas São oportunidades Como essa Que fazem a gente Resgatar Então Por que as danças circulares Estão voltando hoje Para o planeta Estão vindo de novo Um monte de trabalho De dança De movimento De ritmo Porque é um resgate Do feminino Que foi suprimido Durante muito tempo Tanto na mulher Quanto no homem Eu vi alguém falar aqui Uma menina falou Eu também não lembro o nome Que ela teve Que Ela E isso acontece Com muita gente Ela Ela foi tão Foi tão difícil A vida Os desafios Que ela teve Que manifestar O yang dela E a ponto de O yin Ficou lá A afetividade Tem muita mulher Hoje funcionando assim Posicionada Reto Mas esqueceram A feminilidade Esqueceram Não esqueça Do feminino Que há em você De novo Independente Com quem Que você vá Para a cama Isso não tem A menor relevância Isso está Em terceiro Quarto Quinto Oitavo Plano Energia Masculina E energia Feminina Então Praticar coisa Por exemplo Quando eu quis trazer O meu feminino De volta Eu comecei a fazer A cuidar da casa Eu comecei a arrumar Minha casa bonitinha Botar uma florzinha Na casa Se você for na minha casa Vai ter um vaso Com flor em cima da mesa Ah, isso não é casa de homem É casa de homem Que tem o seu feminino Resgatado Né? Eu boto uma mandala Eu boto uma planta Eu limpo Eu boto cheirinho Eu boto aroma Os meus amigos Para zoar de mim Fazem Parece uma casa de menina Né? E o Fernando Os casais Que estão em desequilíbrio Né? Tipo Vamos supor Tu trouxe o exemplo De uma mulher Que está com o seu masculino Muito ativado Né? Se ela está em um relacionamento Com outro homem Que está com o seu masculino Muito ativado Isso é mais fácil De ter treta Né? De gerar briga Né? Porque aí dá Masculino com masculino Inevitável A treta é inevitável Né? Porque Energeticamente São dois masculinos Que estão ali Né? Né? Ele e efetivamente São dois masculinos Que estão ali Vai As polaridades Não vão estar aí O desequilíbrio Vai estar instalado Né? Então o que é legal Nos casais Entender Entender esse princípio Das polaridades Que em algum momento O homem olhar para a mulher E dizer assim Agora vai Agora lidera Porque nisso aqui Você é a líder Você é a quem conhece Você é a quem entende Então vai Assume agora o papel Faça E ele dá essa frente Para ela E depois ele vai assumir Essa frente Quando tem esse entendimento E não há disputa de ego O que é muito difícil Nos relacionamentos Né? Porque o ego Sempre vem à tona Ah, porque Poxa, cara Eu já tive situações Bruno De Ir com uma menina Numa pizzaria E E ela Estava começando A Conhecer ela E tal A gente Foi numa pizzaria Aí ela foi no banheiro E eu fui pagar a conta Cara Deu uma Sim Acabou a noite Acabou a noite Porque eu fui pagar a conta Ela achou que eu Tinha sido machista Porque eu fui lá pagar a conta Aí eu falei Amada Tu acha que eu não tenho Ela pra mim Tu acha que eu não tenho Condição de dividir Uma pizza contigo Eu falei Eu não sei quanto é Que tu ganha Não tenho a menor ideia Talvez seja Dez vezes mais do que eu Não sei Nem não me importa Eu só quis te fazer Uma gentileza Isso é da minha Energia Eu fui educado Assim Eu acho bonito isso Eu acho elegante isso Não acho Não vou me sentir ofendido Semana que vem Tu falava Posso pagar o jantar Pode Não tem problema nenhum Eu só quis fazer Uma gentileza E foi só isso Aí ela trouxe Um compêndio Assim De sociologia Que eu falei Me enchi o saco E a gente ia continuar A noite Eu falei assim Vamos dormir Amanhã a gente conversa E a gente nunca conversou Terminou assim Cara Porque Muita Muita chagopice Muita Muito mimimi Ok Vamos conversar Vamos se abrir Para o novo Mas vamos Vamos parar Tem um monte De nóia Acontecendo Travestido De pensamento Evoluído Pensamento elevado E tu trouxe antes Sobre energia sexual Também E 71% Das pessoas Que responderam A nossa enquete Hoje Não tem conhecimento Do poder Dessa energia Então Acho que a gente Podia falar um pouquinho Sobre a potência Dessa troca Porque as vezes Tu também Tu transando Sem saber O que isso significa E é legal ter Essa consciência Também Sim É cara Assim Eu acho Que tem Muita Também O que eu acabei De falar Também Se A Identificação Nisso Não que não tenha Importância Porque todas as trocas Você vai tomar Um café Com um amigo Existindo uma troca E vai O tipo de Consequência Quando Você sair Do café É lógico Que a troca Sexual Pelo caráter Da troca Ela é muito Mais intensificada Lógico Então a gente Tem que olhar Para a qualidade Da troca Sim Agora Aquela coisa Assim Através Do coração Sim Sim Mas O coração Não significa O que tem Que durar O resto Da vida Pode sim Acontecer Trocas Que sejam Mais rápidas Que durem Um mês Uma semana Uma semana Ou até Uma noite E que seja Pelo coração Aonde há Admiração Aonde há Respeito Aonde há Verdade Verdade Existe trocas Que estão acontecendo Há 30 anos Há 30 anos Que não tem Mais Verdade Há muito Tempo Ah Mas eu amo Meu marido Eu amo A minha esposa Será Sem Verdade Será que existe Amor sem Verdade Então Existem Umas falácias Que são Muito mais Panos Quentes Em cima Daquilo Eu não quero Olhar Para isso Então A troca Legítima É aquela Que eu tenho Com o meu parceiro O resto da vida Porque é isso É do coração Não Pode ser que eu Me relacionei uma semana Com uma pessoa E seja do coração Se ali estiver presente Admiração Respeito Conexão Verdade Né Agora Tem algum problema Ser o resto da vida Lógico que não Não tem problema De ser um dia Não tem problema De ser uma vida Desde que existam Esses pré-requisitos E a verdade Eu colocaria Em primeiro lugar Porque o que mais Tem é hipocrisia Né O que mais tem É hipocrisia Nessas trocas A pessoa Está lá Ela Já não está Mais interessada Naquela troca Faz tempo Mas aí ela Bota esses Falando Não Mas é porque É do coração É do coração É do coração Ok Será que é mesmo? Será que se for Do coração mesmo Será que for Um amor genuíno Você não Ela não acha melhor Liberar essa pessoa Para que ela viva Uma Uma relação Que tenha mais verdade Que tenha mais intensidade Porque a intensidade Dessa relação Já foi para o saco Há muito tempo O que é amor? Então vamos falar de amor? Então vamos falar De profundidade De amor Então se você consegue Manter isso por 5, 10, 20, 50, 100 anos Eu acho maravilhoso Eu acho maravilhoso Esses postos de internet Aqueles dois velhinhos De 100, 100 anos Assim Todo enrugadinho Beijando E no olhar A admiração Tu vê no olhar O respeito Agora eu conheço Esses milhões de casais Já estão 10, 20, 30, 50 anos Juntos Que nem se olham mais Ah, mas Ah, mas a nossa É só com o coração Ah, vai a porra, cara Hipocrisia Não dá mais A gente está vivendo A era da verdade Não dá mais para ter hipocrisia Não dá mais para ficar Botando pano quente Nas coisas Verdade tem a ver Com evolução Expansão também Eu falei até Numa live esses dias Que falar a verdade Ou a mentira Os dois vão machucar De alguma forma Falar a verdade Só te faz evoluir Só te faz crescer Expandir Acho que tem essa questão Que tu falou De campo de energia expandido Então, cara Quanto mais verdade Mais expansão Não tem? E... Essa era Que a gente viu agora Bruno Era da transparência Não tem mais Não dá mais para ficar De discurso pronto De palavrinha bonita Se você sente isso Beleza Até eu fiz um post hoje Do grito, né? Porra, cara É muito namastê, né? E às vezes a pessoa Não está querendo dizer namastê Ela está querendo dizer Vai a merda Então, porra O vai a merda Para mim É muito mais É muito menos violento Do que alguém Que fala assim Ah, querido Namastê Seu lindo E a pessoa Eu sei que ali dentro Ela está querendo Me comer vivo Então, para mim É muito mais violento Porque é covarde Porque é traiçoeiro Né? E... Para a gente finalizar Já passou de uma hora Nas conversas Você nem viu o tempo passar Em algum momento Tu falou alguma coisa Que me despertou Uma curiosidade Sobre uma experiência Da minha vida Eu vou compartilhar aqui Eu estava morando Em São Paulo E aí eu vim embora Para Santa Catarina Eu já morava aqui E aí voltei No ano passado E aí no mesmo dia Que eu voltei Eu dei match no Tinder Com a minha namorada E a gente sempre E a gente sempre se pergunta A gente fala assim Cara, se eu não tivesse voltado Né? Se eu tivesse continuado Morando em São Paulo Será que tu ia ser Minha namorada? Né? Como é que funciona isso? As possibilidades Que aparecem na minha frente Vão acontecendo De acordo com as escolhas Que eu vou tomando Ao longo da minha vida Ou não? Seria ela Porque as nossas frequências Estavam conectadas De alguma forma E mesmo ela estando Em Santa Catarina E eu em São Paulo A gente iria se encontrar Eu acredito na segunda hipótese Eu acredito muito nisso Que as coisas Quando elas precisam acontecer O entrelaçamento quântico Dá um jeito E rearranja as coisas Né? Mexe os pauzinhos Mexe o mosaico Para que vocês Se encontrem Mas eu acredito também Que existem escolhas Pessoais E pode ser Que coloquem em risco Alguma coisa Que era para ser vivida Pode ser E aí as pessoas Têm que assumir Os riscos Assumir A bronca Das suas próprias escolhas Né? Pode ser que uma escolha X Que a pessoa não saiba Se a gente tivesse um mapa Né? O que vai acontecer Na frente Seria mais fácil A gente não tem esse mapa Então você às vezes Precisa escolher Tomar decisões Pode ser que uma decisão Vá em desconformidade Com aquilo Que precisaria ser vivido Mas aí é da vida Aí é da vida Mas eu acredito Que mesmo que escolhas Ruins Erradas Sejam tomadas E algo Se a pessoa Continua no caminho Se buscando Lá na frente A vida vai dizer assim Ó Lembra lá Quando tu escolheu errado A gente vai colocar De novo no teu caminho Para que Porque você continua Você não errou Porque você é desleixado Descomprometido consigo Com o seu processo Você errou Porque naquela hora Você achou Que era a melhor Escolha A escolha mais acertada Então o universo Vai olhar para isso também E vai te dar Umas chances Lá na frente Uma terceira Uma quarta Ou talvez isso Não aconteça Talvez porque não fosse Talvez o que a tua escolha Tenha sido certo O negócio é viver Só vivendo Para a gente saber É isso É isso Tem muita mistificação Tem muita teoria E pouca prática A gente tem que Botar as coisas mais No dia a dia Boa Fernando Sem palavras Para te agradecer Você é um cara Que desde que eu conheci Eu consigo ver Nos teus olhos O quanto você gosta De compartilhar O quanto você gosta De comunicar De falar Isso chega assim Rasgando na gente Nas conversas Que a gente teve No retiro Que a gente teve junto Já foi tipo Muito massa E pelo que eu te acompanho E acompanho as tuas lives É sempre um aprendizado Assim constante E sou muito grato Pelo teu tempo Aqui dessa segunda-feira Por compartilhar O conhecimento Que tu tens aí Com a gente E agradeço também A todo mundo Que assistiu Pra quem quiser assistir Depois Tudo ali é só De novo, Bruno Mas eu tava na despedida É, minha internet Tá uma bosta Hoje Minha internet Tá uma bosta Eu tô te agradecendo Fernando Gratidão, meu irmão Foi uma alegria Uma honra estar aqui Tá? Gratidão a todos Que tiveram aí presentes Beijo no coração de todos Beijão Valeu, Bruno Valeu, cara Um abraço Até a próxima Até Beijo no coração de todos 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 Beijo no coração de todos